A quantidade de açúcar vai ser sempre o dobro da de clara. O importante quando você vai bater clara, não só no suspiro, sempre em temperatura ambiente. É legal ela não estar gelada, porque ela vai bater melhor. Eu vou colocar só um pouquinho, assim, é muito pouco mesmo. A gente vai começar sempre batendo velocidade baixa e vai aumentando aos poucos. Quando já estiver aqui dobrada de tamanho, aí eu vou colocar o resto do açúcar refinado. Ele não pode cair, tá? Pra ele estar no ponto. Tchau. 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 Tchau.